E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do São Paulo para você ficar por dentro de tudo o que rola no nosso tricolor. Temos também nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, assim você recebe todas as informações atualizadas do São Paulo. Lembrando galera que a cada 10 mil inscritos aqui no nosso canal, assim que chegar a 270 mil inscritos, vamos só achar mais uma camisa do São Paulo personalizada para você seguidor que participa, comenta e deixa o like aqui no nosso canal. Galera, o nosso tricolor também pode esvaziar o departamento médico do clube nos próximos dois meses. O tricolor também tem alguns atletas na reta final também de recuperação no refiz e finalmente poderá também esvaziar o departamento médico do clube. O atacante Pablo também deve ficar de fora por mais duas semanas em tratamento e retorna também aos treinamentos após duas semanas aí fora também daqui do São Paulo. Lembrando que a previsão é de um mês em recuperação do jogador, sem contar também Liseiro que já vem correndo também em campo, mas pela quantidade das lesões em 2019. Lembrando que essa é a terceira lesão do jogador, o clube também não tem pressa em seu retorno aos gramados. Anderson Marquinhos também vem sofrendo com a tendinite na coxa e pode retornar também em breve. Além de William Farias também, galera, que sofre com lesões, mesmo sem atuar no time do São Paulo. William também tem proposta do Curitiba e do esporte e é o que tudo indica também que em breve ele pode deixar a equipe do nosso tricolor, deixando a equipe do São Paulo. E por último também, no caso, de João Rojas, que também retirou os pontos essa semana no joelho. A ideia do clube também é que nos próximos dois meses o jogador esteja à disposição de Cuca e também na equipe do nosso tricolor. Mas na minha visão, galera, João Rojas só deve reforçar mesmo a equipe do São Paulo na próxima temporada devido também, galera, ao grau da lesão e do atleta na equipe do São Paulo. E nessa semana, galera, Raí também viajou para a Europa ao lado de Alexandre Pássaro para também resolver pendências e na venda de Edmilitão, onde o São Paulo ainda não recebeu os valores da negociação e possíveis negociações no mercado da bola. Raí, galera, também se reuniu com alguns empresários para tratar também possíveis negociações de atletas aí do clube. E o mais cotado também vai deixar a equipe do São Paulo, no caso, é a Arboleda, que apesar de ser titular, ele é o jogador, galera, que pode deixar a equipe do São Paulo de forma imediata. O tricolor espera receber também de 8 a 10 milhões de euros, desculpa, em uma possível negociação aí do jogador, algo em torno também de 40 milhões de reais. O São Paulo tem ainda Bruno Alves e Anderson Martins como zagueiro da equipe do São Paulo, além dos garotos da base, no caso, em Lucas Calvalsi e também, no caso, Morato, recém também, né, galera, promovido ao time profissional do São Paulo. Vai lembrar que Val ser o mais cotado para substituir o jogador, caso realmente, galera, ele seja vendido ainda nessa janela europeia. E com a resposta, galera, que o time também teve no segundo tempo de jogo diante da Chapecoense, na última segunda-feira, Cuca pensa também em modificar o ataque da equipe do São Paulo. O Toró se destacou e pode também ganhar espaço no lugar de Alexandre Pato, que pode também começar a partida na reserva, na partida diante do Fluminense no Rio de Janeiro. O Pato, galera, também fez uma partida muito boa no primeiro tempo de jogo, mas também, né, galera, o treinador quer um time mutante, ou seja, mais rápido. Ele também pode sacar o atacante e colocar o Toró, galera, para atuar na função. Inclusive, galera, a revelação aí da base garante também que vai marcar um gol aí no Rio de Janeiro diante do Fluminense. Mas se for pelo lado aí também dos torcedores, eles também, galera, preferem que Pato continue também como titular da equipe do São Paulo, ganhando mais espaço e oportunidade. Então, jogador, galera, também que não reclamou aí também da sua substituição na última partida, onde deu uma excelente entrevista, motivando também a equipe do São Paulo, onde também entendeu que o nosso Tricolor precisava mudar para ganhar a partida diante da Chapecoense. E o nosso Tricolor, galera, está decidido também a comprar o passe de Igor Vinícius, lateral da equipe do São Paulo. O Igor, galera, está emprestado a equipe do nosso Tricolor pelo Ituano até dezembro de 2019. O Tricolor também já definiu que vai comprar o passe do jogador no final da temporada. Igor Vinícius, galera, também tem o passe fixado em um milhão de reais. Valor baixo também para o investimento e para o futuro. Vale lembrar que o jogador é novo e também vale o investimento pela equipe do São Paulo por ser um valor baixo. Na última quarta-feira, também, o lateral não treinou com seus colegas de equipe devido a uma gripe. O Vals também, galera, atuou na função do jogador e também, galera, o clube decidiu ainda que vai focar também no mercado nacional à procura de um lateral direito e para a equipe. A desculpa também usada pela equipe do nosso Tricolor é que a janela internacional fecha também daqui a uma semana, tendo também, galera, um curto prazo para fechar com o possível lateral do futebol internacional. Cuca que é ainda um jogador também preparado que chega e pronto também para atuar e que não precisa também, galera, de tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Vale ressaltar, galera, que desde o início da temporada, no caso, em janeiro de 2019, o treinador, a torcida, sempre pediu um lateral direito e para a equipe do São Paulo. Sem contar, galera, que a maioria dos jogadores já atuaram há mais de sete partidas pelo Campeonato Brasileiro em outras equipes e não poderá também se transferir no futebol brasileiro. O único disponível no momento seria o lateral parado. O Flamengo também foi oferecido à equipe do São Paulo. As outras opções, né, galera, e procura da equipe do São Paulo seria ir no futebol do brasileiro também da Série B da competição. Então, o São Paulo terá que procurar muito ir para um lateral, vir para a equipe do nosso Tricolor. E uma função muito complicada, galera, já que é uma função, né, galera, bem procurada no mercado por todas as equipes que precisam de um lateral. Então, o São Paulo deixou para a última hora, depois que o Hudson também decidiu não atuar mais na função, onde o São Paulo esperava contratar um lateral direito apenas em 2020. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das poucas informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, compartilhe os vídeos, galera, com seus amigos. Assim, eles também ficam informados de tudo que rola no nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!